Olá, estamos novamente juntos para um encontro prazeroso no nosso momento da literatura. Estamos na Biblioteca Pública Luiz Camilo de Oliveira Neto. É aqui que nós sempre nos encontramos para falar sobre livros, para falar sobre autores, sobre este fascinante mundo que a literatura abre para todos os leitores. Em 2016, comemora-se uma data importante. São os 150 anos do nascimento de um gênio da literatura brasileira chamado Euclides da Cunha. E quando se fala em Euclides da Cunha, nós imediatamente nos lembramos desta obra-prima da nossa literatura, da literatura em língua portuguesa, que é Os Sertões. Euclides da Cunha escreveu este livro, publicou este livro em 1902 e criou uma obra que é fundamental para quem, como todos nós brasileiros, deseja conhecer o Brasil, entender o Brasil. Porque é que nós somos este país cheio de problemas, cheio de grandezas, cheio de dificuldades, como de resto, todos os países do mundo. Euclides da Cunha, ele teve uma vida complicadíssima. Ele era uma pessoa realmente complicada. Morreu aos 43 anos de idade, assassinado. Euclides da Cunha foi morto, foi um crime passional. Na época, isto foi um choque para toda a sociedade brasileira, porque Euclides era um escritor importantíssimo, membro da Academia Brasileira de Letras e que havia deixado um testemunho importante sobre um dos momentos capitais na história do Brasil, que foi a chamada Guerra de Canudos, no interior da Bahia. Euclides da Cunha foi a Canudos como repórter. Ele foi como jornalista, mandado pelo jornal O Estado de São Paulo, que ainda hoje existe, é um dos grandes órgãos da imprensa brasileira. Então, Euclides da Cunha foi para escrever reportagens para o jornal O Estado de São Paulo. E lá, ele testemunhou um dos momentos mais trágicos, um dos momentos mais doídos da nossa história, que foi a campanha de Canudos, quando o governo da época resolveu destruir, arrasar uma comunidade que tinha como líder, líder espiritual, sobretudo, mas também um líder político chamado Antônio Conselheiro. Era um cearense que, em determinado momento da sua vida, abandonou tudo e saiu pelos sertões do Nordeste, pregando uma nova realidade. E passou a ser seguido, primeiro por algumas dezenas de pessoas, depois por algumas centenas e, ao fim, milhares de pessoas que se reuniram neste arraial no interior da Bahia, chamado Canudos. Os Sertões de Euclides da Cunha, este livro se divide em três grandes partes. A primeira se chama A Terra, a segunda O Homem e a terceira A Luta. Há pessoas que dizem assim, ah, esta primeira parte é terrível, ninguém consegue ler A Terra do Euclides da Cunha, porque o vocabulário dele, a linguagem dele é muito difícil, é muito empolada. Não, 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 não. Isso é um mito. Isso é um mito. O Euclides da Cunha realmente era um homem de um vocabulário riquíssimo, mas nada que impeça de você começar a ler Os Sertões pela primeira parte. Então, leia A Terra, depois O Homem, para chegar, então, à luta, que é a história impressionante do que aconteceu em Canudos. Portanto, quando se comemoram os 150 anos do nascimento de Euclides da Cunha, fica a sugestão. Quem ainda não leu, que leia esta obra-prima da literatura em língua portuguesa, Os Sertões.